O seu sonho nasceu esta casa, pela mão de quatro valentes e uma águia levando na asa, orgulho e coragem as suas gentes, um passado repleto de história, escrito com muito labor, perdurará para sempre na memória, daqueles que lhe aderam o seu amor. E no campo de voz afinada, vestidos de branco e de negro, cantaremos por ti águia sagrada, Montenegro, 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 e no campo de uma garra afiada, vestidos de branco e de negro, lutaremos por ti águia sagrada, Montenegro, Montenegro, Montenegro. O teu sonho será sempre o meu, e haremos nossos filhos pela mão, tua bandeira bem alto no céu, Montenegro, Montenegro, serás sempre campeão, caminharei sempre ao teu lado, o meu coração eu te entrego, com orgulho pelo teu legado, gritarei à vitória Montenegro. Montenegro, 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 e no campo de uma garra afiada, vestidos de branco e de Montenegro, Montenegro, lutaremos por ti águia sagrada, Montenegro, 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 Montenegro.